que tudo que eu fiz foi porque ela não pediu, era eu oferecendo, gente, eu não preciso nem falar nada, né, eu ofereci então, já que eu não me pediram nada, era eu que tava oferecendo, então vou, já falei com minha advogada, vou entrar com ação e vou tomar a casa, que foi caríssima, vou entrar com ação lá, vou fazer todo o processo, vou pegar a casa, vou vender a casa e vou dar pra alguém que realmente está precisando e futuramente vai me ser grato, porque se tem uma coisa que eu não tolero, é ingratidão, eu sei que eu sou novinho, tem ouvido, quem me vê pensa que eu sou besta, né, mas não confundam ser bom com ser besta, porque é uma coisa que eu não sou, e se tem uma coisa que eu não tolero, é ingratidão, mentira e falsidade, eu posso te amar, você pode ser a melhor pessoa do mundo pra mim, meu amor, meu xodó, mas se você for ingrata comigo, mentir pra mim, ou ser falsa, meu amor, eu corto você da minha vida assim, mais rápido que o fresh, tá, então já que está com ingratidão, vou, já, já conversei com minha advogada, já vou coisar tudo, 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 gente, a Rafaela está aqui, é minha amiga, ó, minha amiga, quando eu comecei a fazer live, a Rafaela que estava lá, ó, comigo, amigo faz, isso aqui dá dinheiro, faz, fui fazer as lives, ia lá nas lives dos árabes, seduzindo os árabes, para me mandar presente na minha live, sempre me incentivando, sempre acreditando em mim, desde o comecinho, quando eu não tinha nem 10 mil seguidores, lá no app vizinho, perdi uma conta, fiz outra conta, e a Rafaela sempre me incentivando a continuar, hoje, Rafaela é uma das minhas funcionárias, Rafaela é minha amiga, Rafaela trabalhava no hospital, ganhava quanto por mês, Rafaela? E eu falei, ok, amiga, eu vou lhe tirar desse trabalho, a gente, eu vou ficar muito rica, vou lhe tirar desse trabalho, e você vai trabalhar para mim, porque a Rafaela só chegava em casa depressiva, mal, angustiada, chorando, e me ligava, porque ela morava em Natal, morava aqui em feira, não tinha condição de comprar passagem, Amiga, eu não aguento mais esse trabalho, não sei o que lá, o que, nosso primeiro trabalho junto, foi um sorteio, que a gente fez, entendeu? Foi um sorteio, e quando a gente ganhou o dinheiro do sorteio, foi dividido entre nós, quando eu falei, Rafaela, agora você vai trabalhar para mim, e a gente sentou para fechar valores, Rafaela, você fez o que, amiga? Quando eu falei, amiga, pode falar o valor, Rafaela não conseguia falar, quando se diz respeito de dinheiro, Rafaela não sabe chegar a mim, até a cirurgia dela, tá? Para ela fazer lá em Natal, Rafaela lutou lá para fazer pelo plano, porque o plano não cobria a cirurgia, que foi muito cara, e ela não queria me pedir dinheiro, porque ela pensou que ia estar se aproveitando de mim, não, amigo, já tem tanta gente que te pede as coisas, eu não quero, eu tive que insistir dias e dias para a Rafaela aceitar, Rafaela abre minhas contas tudo para fazer os pagamentos para mim, Rafaela sabe da minha conta bancária toda, e não me pede nada, Rangel, a mesma coisa, não me pede nada, e estão comigo ali desde o começo, Rangel, a mesma coisa, amigo, ó, quando eu conheci Rangel, Rangel não tinha nada, gente, nada, como eu falei, Rangel morava na casa de um cômodo, hoje quem vê eu, Rangel e Rafaela, vai estranhar, vai achar que são amigos que querem usufruir de mim, vai achar que são amigos que querem usufruir do meu dinheiro, mas são eles que estão comigo desde o começo, então não vou admitir, ninguém desrespeitando e humilhando, não, eu ia para a casa de Rangel, não tinha nada para comer na casa de Rangel, nada, nada, e o pouco que tinha, a gente se virava e comia, eu conheço Rangel desde a época que eu era da igreja, desde os meus 15 anos, desde os meus 14 para 15 anos eu conheço Rangel, e a gente andava de ônibus, Salvador toda de ônibus, e eu nunca gostei de andar de ônibus, gente, tanto que quando eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi não andar de ônibus, e eu sei que você é pobre e também não gosta, porque andar de ônibus é uma desgraça, a gente andava por necessidade, e pronto, falei Rangel, tá vendo esse dia, marca esse dia, no dia que a gente mudar de vida, a primeira coisa que eu vou fazer é não fazer você andar de ônibus, pergunta Rangel que dia foi que ele pegou um ônibus depois disso, nunca, entendeu? Eu orava junto, pô, eu conheço todas as dores de Rafaela, Rafaela conhece todas as minhas dores, e se importa, assim como eu se importo com as delas, Rangel é a mesma coisa, um conhece o outro, entendeu? E quando eu vou falar das minhas dores para acertar alguém, que nada, é frescura, não sei o que lá o que, Ah, me poupe? Eu tenho que valorizar essas pessoas, entendeu? Tá vendo ali, Rafaela? Humilho, brilho, a gente briga o tempo todo, humilho toda hora, mas é a gente, não permito que mais ninguém humilhe a minha amiga, mais ninguém maltrate a minha amiga, a não ser eu, tá? E é isso aí, que a gente é assim, a gente sabe separar as coisas, já passei, Rafaela, mais de, vou nem botar cinco minutos, é, cinco minutos, brigado com você, já fiquei cinco minutos de cara fechada com você, sem falar com você, porque quando eu cheio, a gente senta e conversa, se resolve, entendeu? A gente tem maturidade para sentar e conversar e se entender, nunca fiquei brigado com Rafaela, nunca briguei com Rangel, nunca discuti com Rangel, gente, nunca, você sabe o que é nunca? Nunca, porque tudo a gente senta e conversa, tudo foi, por isso que a gente morou junto um ano, porque tudo era conversado, por mais que pareça que não, mas dentro de todo o meu ciclo de amizade, eu sou a pessoa que senta com meus amigos e dá conselho a todo mundo. É isso, tá, gente, essa vai ser a última vez que eu falo desse assunto aqui, não vou mais remoer, tá? Uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês é que, vocês viviam perguntando, Ah, por que tu não mora lá? Por que não traz pra morar com tu? Gente, tem parentes que tem que morar cada um no seu canto, tá? Tem que morar cada um no seu devido lugar, se afastar, ficar cada um no seu canto e seguir a vida, entendeu? E é isso aí. Então, quando você vê um famoso, um influencer, né, que não mostra muito, que não posta muito, não julgue, você não tá vivendo ali, 24 horas pra saber? Então, só quem sabe é quem convive, só quem sabe é quem tá ali, ó, no dia a dia. Então, não julguem, não. Então, que isso daqui que tá pra tudo que tá acontecendo aí, esse reboliço, siga como exemplo, que a internet use como exemplo, pro resto da vida, entendeu? E é isso, gente, não vamos falar sobre esse assunto, tá? Tô muito bem comigo mesmo, estou dormindo antes de dormir que nem uma criança, dormi tão tranquilo. Acordei cedo também, fui no médico, fiz meus exames normais, como eu faço sempre. Flores, que eu nunca ganhei flores, eu ganhei flores da minha amiga Gabi, que entende muito bem o que eu tô passando, que ela já passou, tô bem. Ai, Gabi, muito obrigada pelas flores, tá? Minha advogada também, que é a mulher na Goitamar, gente. Cada mês é uma desgracia nova na minha vida. Ô, moleque, trabalha essa minha advogada, viu? É, mas pelo menos eu tenho. E aí, gente, eu tô bem, tá? Não se preocupe comigo, eu tô indo dormir com minha cabeça tranquila, eu tô indo dormir com minha alma lavadíssima, tá? Não pense que eu tô destruído, machucado, magoado, triste, excepcionado. Não, porque eu conheço as pessoas que conviveram comigo. Eu sei muito bem quem era. Então, não estou, gente, estou muito que bem mesmo. Então, muito obrigada pelas mensagens de carinho também, que vocês me deram, tá? Não vou falar mais sobre esse assunto. E a próxima vez que eu aparecer aqui, vai ser com uma história normal, tá? Então, é isso. No mais, beijos e boa noite, que agora eu vou dormir.